Aaaaaalô Olá, João Ah, pra vim Tudo bem? Não, porquê? Ah, cheiro de pasta de dente Pasta de dente não era pra ser cheiro? Não, não é Viu que não é Nunca é Pasta de dente é uma merda o cheiro Prefere me pegar alguém Hálito de merda Não, não precisa ter hálito Mas não precisa estar cheirando pasta de dente Fingir que eu entendi alguma coisa Jogou alguma novidade? Souzones foi hackeado hoje Quem? O Hello Musk O Hello Musk O Hello Musk Hackeou Renan Souzones Ele não gostava dessa teoria de finagem Por isso que hackeou, né? Não, é pra vender Ethereum, cara O que é Ethereum? É uma Bitcoin do Elon Musk Uma Bitcoin do Elon Musk? Uma foto do Elon Musk? Não, é uma criptomoeda É diferente Ah, é verdade Ah, esqueci NFT é outra coisa Qual que é a diferença? Não sei, pergunta pro MRP Olha, cara, pro MRP Não, deixa o MRP em paz, cara Faz tempo que eu não falo com o MRP Tá mais obrigado Obrigado eu, Caio O que é que vocês brigaram? Sabe o que vocês querem saber? Tipo, é uma coisa bem pessoal Paulo curtiu a foto da namorada do MRP Eles começaram a tretar Você disse Vocês querem que eu conte? É uma coisa bem pessoal Eu vou contar Óbvio, não me envolve, cara Curtiu Só por isso que o MRP não tem cara que namora Ele é muito feio Sabia que ele namorava? Não, ele é muito feio Ele namora Você é namorado do MRP É Eu jurava que era Juju O Paulo curtiu a foto Ele não gostou Péssimo gosto Aí eles começaram a brigar Eu adorei ver a treta Eu joguei fogo na briga Aí os caras ficam com... E o Caio foi mandar Todo mundo ficar de boa Aí todo mundo mandou o Caio a merda O Caio é um bosta, cara Nossa, como eu tenho raiva do Caio Por quê? Ele leva tudo a sério Ele quer saber o número da raiz Da hipotenusa do quadrado Do dedo do Lulo Ah, é verdade, né? O Caio que te trata como um macaco Dá uma raiva, cara Fala qualquer coisa Não, Coquinha Não é assim Tá bom, Caio Para de fingir que eu sou um macaco Nunca lê em Graciel Sou you Eu pesquisei o anime dos evangélicos Eu pesquisei o anime dos evangélicos E não apareceu, cara Apareceu o Bebel Black O que é Bebel Black? Bebel Black? Ah, tá, lembrei Tem gente de primeira Se eu falar tudo Parece um táxi O cara do YouTube vai pesquisar O que é isso? O cara do YouTube conversava com o Coquinho Pra mim Depois deles citarem o nome Muito pesado Ah, você disse isso? Olha só Eu nunca nem digo isso O que eu queria isso? Eu queria ser engraçado Vai ficar mais engraçado É quando apanhar Falar não importa O que vamos ver hoje? Vamos ver Vem mais censurados Por comentários na net Isso aqui é bom Isso aqui tem Esse aqui eu vi os puxos Apertador nas Engraçadão 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 É, na Ucrânia também Ah Por que o Arthur Duval Tava lá Fudar as pessoas O que, cara? Pra algumas pessoas Ajuda Cadê o Arthur Duval? Eu te amo Enquanto isso Em o universo Eu tenho aqui Os ucranianos Eles são fáceis Porque eles são pobres Como é aquele ali? Ah Ah Que jeito que deixa o lindo Legal, hein Parabéns Ele coloca até o artista, cara Você faz essas coisas Se o cara for desenhando P*** todo desse jeito Deixa eu ver Você conhece Não, não conheço esse artista Conheço o João Pereira Junitense Eu vou começar a seguir P*** no Twitter Será que é errado? Porque tem menor de idade Me seguindo Podem ver quem me segue A culpa A culpa é deles Por estarem seguindo Você, cadê os seus pais? O Twitter é pra maiores de 18 anos Isso daí é a mesma coisa Que você dá um tiro na perna De alguém E fala A culpa é sua Aí você entrou na frente da bala Existe maluco virgem ainda? Não, pô Rapaziada Já nasce comendo tua mãe Lembrando Usem camisinha Usem camisinha Vai ver Vai ver se tem É óbvio que eu vou ver se tem Você nem gosta Eu não tenho Droga É a mina aqui do baile Repara pra sentar Rebolando desse jeito Pode fazer delirar Puta aqui o pariu Puta aqui é o pariu Essa aqui a foto é boa Permitem que a pitanga De vocês Vá a um ginecologista Homem Permitiriam que outro macho Fique fuçando a p*** dela Claro, cara Ele é profissional Tu vai na peixaria O peixeiro fica de intimidade Com a piranha Da tua mãe Por acaso Essa aí vai pras melhores patadas De todos os meus O cara também O que que tem a ver, cara? A mulher vai lá consultar Ela não vai dar pro bagulho Ele tá vendo muito p*** Não é igual De pernas pro ar Que a mulher lá Vai no ginecologista Aí o cara enfia Ela começa a gostar É um filme brasileiro De comédia Agora eu vou ver Se tem o nome do Pai Esse aí eu conheço O que foi? É esse eu quero ver Masculino sem a letra A Só que eu não consigo pensar Em nenhum João tem A Aonde? No A Ah, tá Ah, João tem A Aonde? No A Ah, entendi Achei Ah, foi trollado Ah, trollado Filhos da p*** E os nomes Um você vê no RG da sua irmã E o outro no da sua mãe Eu sabia o que eles estavam debatendo ali É esse esse site? Que site? Esse da um site p*** Ah, um site p*** A aba de comentário até que legal Eu gosto da aba de comentário Você entra em qualquer p*** Eu vejo uns comentários muito genial Porque tem gente que eles só vão lá Só pra ficar conversando Aham, tipo como se fosse chat do ou Epa, e aí te pediram ter opinião? Se tem uma pergunta Não te dei opinião nenhuma Mete a tua pergunta Num sítio que eu cassei E vai apanhar morangos Vem e me pareceu Calado eras poeta Português discutindo é uma desgraça, né? Mas qualquer brasileiro ali Seria tipo um Vai tomar no p*** Vai tomar no p*** Ele vai tomar no p*** O filho da p*** Vai caçar morangos É, pergunta pra tua mãe aqui Ó, vou colocar ela na calca Fazendo isso com o MRP Não faz mais, né? Não, ele não conversa mais comigo Gente, por que não dá pra conectar duas pessoas no Bluetooth da JBL? Porque é uma JBL, não a p*** da sua mãe Acho que esse aqui é o dono da pai O quê? Hoje foi às 7 horas Esse aqui foi a 1 minuto e já tem um print Ah, olha só Que filho da p*** Muito p*** Na página, né? Se tivesse um cara fazendo uma obra assim Ensinando a construir uma casa Eu acharia estranho Verdade Forma adequada de lavar a PPK Esse PPK É aquela tropa do Clash Royale É, é PPK É, é verdade Aquela lá que faz É um Wain É um Wain Muita água e pouco sabonete Como eu vou tirar ela assim pra lavar alguém, sabe? É Mano, não é legal que tem uns caras no TikTok Que eles fingem que eles são médicos, mano Benefícios de fazer sexo anal É um punhado de coisa Por que o cara só não fala Eu quero comer Como assim? Como assim? Quer comer? Tá bom Dá um com seus problemas Sabe que é mentira, né? Ah, sério? Ele sabe, né? Ele sabe que é Eu tô brincando, né? Cursos de fotos da Eclipse É um Samsung S10 Nossa, mó merda E o potente tirou foto da linha do Equador Mas do Eclipse que é bom Verdade, o cara tirou foto da linha do Equador Tem uns cílios aqui, João? Faz um pedido Não pode falar Eu sei, capeta Deixa eu ver Capeta? Você quer um capeta? Não, eu não quero capeta Não, eu não fiz pedido Eu tenho uma teoria Eu tenho uma teoria Meu Deus Olá, que caramba! E é lá de um lins Aí eu vi no Twitter Sem censura Qual que é o Arroba? Esqueça de ser perfeito Antes de me julgar Vagabundo Se você falar Que quer ver Eu vou ficar com um coelho É um coelho O sangue dá lá Dá em cima De tudo a bicha errada Você fica Ah, o sangue é muito engraçado Olha Não, eu acho psicopatia também Que é um escrotício O cara tá dando em cima de animal Vem que eu acho que naquele mundo Seria racismo Você não quiser ficar só com alguém Só porque ela é um animal É, mas não existe essa por... O Brasil abriga a maior quantidade De animais desconhecidos do mundo Desconhecidos como sábio Minutos grátis no supermercado O que você pegaria? Dinheiro no caixa Não tem nada Quer usar débito agora Pregava 4 bilhões de coca as colas Fica do ficar gostosinho Olha a Ryuko Pera, isso daqui é um animal, cara Que animal? Isso daqui não é quem você pensa que é Isso daqui é uma esquilo, cara Ô nariz Ela é desenhada assim É um esquilo É a Ryuko É um bicho Ele caiu um coelho, então Porque ela tem dentão de coelho, olha Olha pra isso daqui Ver o Alvin, cara Eu olho e vejo o Alvin Você é psicótico? Eu vejo as esquilas Eu metendo Não parece um esquilo, essa por... 59 das baleias não possuem Twitter Os outros 1% Pergunta pra tua mãe E aí, que adivinha? Agora entendi o porquê que eles fizeram isso Queria que garota espalhasse Três peitos pra um jogador de LOL Eu acho que mostrei até demais Que? É, eu só quero ver Se for só ele jogando pokémon no cabelo Se for só ele jogando pokémon, ele jogando pokémon Quando eu era mais jovem Eu e meu irmão comprava três jogos por dez cada um E já ia pra casa copiar os jogos Depois devolvia dizendo que não tinha pegado E pegava o dinheiro de volta E ficava com os jogos copiados Se os donos das barracas soubessem Não iam poder dizer nada Porque eles faziam isso também, ué Era pirataria em cima de pirataíra O cara era um gênio O cara é um gênio De um amigo meu Que tipo um dia ele falou bem assim Que foi na Lown House Tinha GTA lá Ele pegou um pendrive e colocou Arrastou o ícone do GTA pro pendrive E colocou no PC dele Ele ficou muito ruim de não ter pegado Um idiota E você faz o que? Além de criticar veganos Horas livres Faça um churrasco O cara ganhou Ganhou argumento O cara foi deitado na porrada Fio O cara foi deitado na porrada